Olá, sétimo ano! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Sou o professor Edjoel, quero dar as boas-vindas a você, estudante, aos responsáveis que possam estar acompanhando nossas aulas e, claro, nossos queridos colegas professores que são sempre muito bem-vindos. Aqui ao meu lado, para interagir com vocês, temos o nosso querido professor Magno. Olá, estamos juntos aí para mais uma aula de ciências, começando aqui. Hoje eu vou ficar na moderação, o professor Edjoel, que vai na condução. Na verdade, nós estamos aí em parceria. Aproveitar para agradecer essa parceria com os professores aí que estão sempre participando, reunindo aí os alunos no chat, nas turmas. E já dá aquela, digamos, recomendação de que, se possível, você colocar o nome do aluno que está participando, colocar a série dele aí. E vamos ter todos uma boa aula. Fazendo um último lembrete ainda para você, aluno aí, que não entregou ainda as atividades que o seu professor pediu para o 4-bimestre. Procura adiantar aí um pouquinho, né, para a gente fazer isso e não dar nenhum atraso, não ocorrer nenhum atraso para o nosso ano letivo, que já passou por tantos problemas e tudo mais. Boa aula a todos. Muito bem. Obrigado, professor. Lembrando também, né, professores, que vocês sempre são muito bem-vindos para dar a contribuição de vocês também. Tá bom? Coloca o nomezinho do aluno e tal, mas se você quiser fazer a sua contribuição, a gente sempre aprende bastante com vocês aqui. Vamos ver aí, então, qual é a habilidade que a gente vai rever hoje, né? Então, ó, caracterizar os principais ecossistemas brasileiros quanto à paisagem, à quantidade de água, ao tipo de solo, à disponibilidade de luz solar, à temperatura, entre outros. Correlacionando essas características à flora e fauna específicas. Então, está aí a habilidade que a gente está revisitando hoje, tá bom? Como que nós vamos trabalhar nesta aula? Então, a gente vai trabalhar aí com aquelas atividades dos cadernos anteriores aí do caderninho do aluno, né, refletir sobre algumas questões que a gente vai levantar aqui, resolver atividades, interagir no chat com o professor Magno e buscar informações. E, claro, compartilhar essas informações aqui no chat, que é o que a gente gosta bastante, tá bom? Qual é o objetivo da aula, né? Tem que o professor ficar bravo quando eu esqueço de pôr o objetivo aí com razão. Então, o objetivo específico desta aula aí, ó, é entender que os principais ecossistemas brasileiros e suas paisagens, flora e fauna, estão diretamente ligados às questões geográficas específicas aí de cada região. Ok? Então, esse é o objetivo aí da nossa aulinha hoje. Então, para começar, eu quero saber aí dos nossos aluninhos, e claro que nossos professores podem contribuir sempre, né? O que é ecossistema? Você conhece algum ecossistema brasileiro? Qual? Então, eu vou dar três minutinhos aí para vocês responderem a essas questõezinhas, tá bom? Então, eu vou dar três minutinhos aí, ó, 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 Mata Atlântica, ó, Eu vou dar três minutinhos aí, ó, Eu vou dar três minutinhos aí, ó, Eu vou dar três minutinhos aí, ó, Fator biótico, ó, Aqui no Brasil, ó, É uma pequena discussão, ó, Então, né, Eu vou dar três minutinhos aí, ó, Eu vou dar três minutinhos aí, ó, Eu vou dar três minutinhos aí, ó, E é só o da faculdade, ó, Então, Então, em alguns livros vai estar ecossistema, Em outros livros vai estar bioma brasileiro, Mas, enfim, está aí. Então, a Amazônia, Ela vai ser o maior de todos Vai compreender quase metade do nosso território nacional Olha só pelo mapão aí Depois você vai ter o Cerrado também, que é muito grande Ele pega lá do norte, do nordeste principalmente Vem até aqui embaixo, no sul, praticamente quase Pega até um pedacinho do Paraná, parece E aí, depois eu tenho a Mata Atlântica Que o professor Magno falou muito bem Ela chega a ter Perdão Ela chega a ter 300 quilômetros para dentro do continente A partir do Oceano Atlântico Tá bom? Bom, então a Mata Atlântica vai ser bem grandona E por último a gente tem lá embaixo os Campos do Sul Tá ok? Bom, uma das coisas que vai determinar Que vai determinar Que tipo de ecossistema Dá uma olhada, coloca uma pinha aí de novo, por favor Isso Aí olha só que interessante Eu vou ter a linha do Equador Gente, eu fiz essa linha meio no olhômetro assim Olhando o mapa e tal Mas eu procurei acertar aí Então você tem o Trópico de Capricórnio Que vai passar inclusive aqui no nosso estado E você tem o Equador Lá no Hemisfério Norte Você vai ter o Trópico de Câncer Entre o Trópico de Capricórnio E o Trópico de Câncer Fica a zona tropical Tá? O que está fora do Trópico de Capricórnio E do Trópico de Câncer Vai ser a área temperada E depois, mais pra cima e pra baixo A gente vai ter as áreas polares Tá bom? Então a gente pode dividir dessa forma O Brasil está praticamente, né Grande parte dele aí está na área tropical E aí a gente vê ali parte do Paraná Santa Catarina e Rio Grande do Sul Já na zona temperada Tá bom? Muito bem Então, por que que eu mostrei tudo isso? Essa área aí de Equador e tropical Tá mostrando o que? E Trópico, né? Tá mostrando a maior incidência, né? Onde o raio solar bate diretamente Tá bom? Ele não vai bater espalhado Como lá no Trópico, né? Se a gente imaginar a Terra Como uma esfera, né? A gente vai ver Que o raio lá, próximo dos pólos Ele vai passar Meio que espalhado, né? Aqui, né? Ele vai bater Nessa região tropical Ele vai bater Perpendicularmente Vai bater bem Bem retinho Tá bom? Bom, então continuando aí, ó Tenho mais um mapinha Pra mostrar pra vocês A Floresta Amazônica Tá? Aí a Floresta Amazônica Brasileira, né? Basicamente nesta região É uma foto de satélite E aí alguém demarcou Tá? Essas imagens eu pego da internet De... E elas são de uso livre Tá bom? Então se você quiser enriquecer a sua aula aí, né? O professor que estiver assistindo a gente Pode printar Ou então pegar Esses... Esses links que a gente deixa aí E aí você copia o link lá no seu navegador E você acha a imagem Tá bom? Muito bem Aí, ó Tem uma paisagenzinha Pra você ver aí Como que é A Amazônia basicamente Ela é uma floresta tropical Né? A gente pode falar assim E aí ela vai ter Dentro aí desta floresta tropical Ela vai ter algumas realidades Né? Eu separei acho que duas Fotinhos aí pra Pra vocês Mas ela vai ter Ó Aqui tá mostrando um pouquinho Da diversidade, né? Dos seres vivos que tem lá Então tem a ararinha aí E aí tem uma rãzinha e tal Pra você ver É... A biodiversidade É lógico que, gente Né? Se eu falar de biodiversidade Só nessa foto da arara aí A quantidade de planta que tem E etc e tal, né? É só mesmo pra você ter uma ideia Quando eu falo de floresta tropical Ela é fechadinha E ela vai ter uma biodiversidade Muito grande Fechadinha Que eu falo assim Normalmente ela vai estar sombreada Fechada por mata E tal Mas, ó Eu tenho dois exemplos aí Um lá de Roraima Né? Que é a floresta de terra firme Né? Infelizmente foi a imagem Que eu achei É essa aí Que tem um monte de tora De madeira derrubada Já até pra gente fazer Uma reflexãozinha Será que isso aí É legalizado? Que é ilegal? Que a gente sabe Que se a gente derruba madeira É porque precisa madeira E o mercado pede essa madeira Né? Mas a questão é Como que isso é explorado? E do lado aí A gente tem então Uma floresta de igapó Né? Que é Tá vendo? Essa área aí Que tem essa parte alagada Tá bom? São duas realidades Que a gente encontra na Amazônia E encontra outras realidades também Tá bom? Bom A gente viu bem rapidinho Né? A gente A gente Lá em maio Em junho Talvez em julho A gente fez umas 4 ou 5 aulas Só sobre isso Então hoje é mesmo Só aquela revisão básica Tá bom? E aí Eu quero saber assim Três minutinhos Pra gente fazer essa reflexão Qual é a importância Da floresta amazônica Pra quem? Pra mim? Pra mim Pra você Pro país Pro planeta Você pode colocar aí A sua reflexão Tá bom? Três minutinhos Tchau, tchau Tchau. 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 Amazônica, perdão, representa um terço das florestas tropicais do mundo, desempenhando o papel imprescindível na manutenção de serviços ecológicos, tais como garantir a qualidade do solo dos estoques de água doce e proteger a biodiversidade. Falou tudo, hein, Joel? Falou tudo. Ou esqueceu alguma coisa. A gente, como sempre, está dando destaque aqui para as participações que tem os alunos, tá bom? Mas eu estou vendo que tem bastante participação aqui de professores. Está muito legal, mas eu vou ler agora a participação da Xanina Yesmin, lá de Osasco, da Escola Tarsila Amaral. Aluno do professor Roberto escreveu, a floresta amazônica representa um terço das florestas tropicais, né? E, enfim, é aquela resposta que a gente tinha lido também, muito parecida. A professora Sanna escreveu aqui, pulmão do mundo fica com as algas. Alguém escreveu, a Amazônia é o pulmão do mundo. Eu acho, viu, Ed? Era bom você comentar, né? Você gosta de fazer esse comentário. É sempre bom a gente lembrar isso, né, gente? Que houve uma campanha aí, talvez não muito feliz, né? Com essa história de que a Amazônia era o pulmão do mundo. Eu acho que sim, a Amazônia é importante por muitos motivos, mas não por ser o pulmão do mundo. A professora já colocou aqui, belíssimamente, que quem é responsável pela maior produção de oxigênio no planeta Terra são as algas microscópicas que estão no ambiente marinho e depois a gente ainda tem as monoculturas. Você vai falar, ah, mas a monocultura destrói floresta. Então, mas a monocultura, por ela ser esse sistema aberto, ela vai acabar produzindo mais oxigênio do que a floresta, que é um sistema fechado que consome o que produz, tá bom? Então, a floresta vai ser muito importante pelos outros motivos que foram colocados aí no chat muito bem. Como da aluna Isabela, né, Ed, que colocou que é controlar o clima aqui, ó. Sim, exatamente. A gente, se pode fazer uma analogia, talvez a Amazônia serviria mais como um ar condicionado do que como um pulmão, né? Assim, o ar condicionado, entre aspas, tá? Mas ela seria responsável por muitas dinâmicas climáticas aí, inclusive se a gente pensar aqui, né, em São Paulo, hoje mesmo a gente tá com o tempo nubrado porque tem lá uma zona de baixa pressão lá no oceano que tá puxando a umidade da Amazônia pra cá. Então, é o que faz a gente ser a terra da garoa e chover aqui, etc. É a Amazônia. Se você destruir a Amazônia lá, quem vai ficar na seca, literalmente, somos nós aqui. Tá bom? Então, é pra gente refletir mesmo. E eu não tô nem falando ainda, né, porque eu vou começar a falar agora, mas eu tenho certeza que colocaram aí no chat, da biodiversidade, da quantidade de vida que tem lá e que a gente nem conhece, dos remédios que estão lá e que a gente tá perdendo. A gente nem sabe pra que que serve, né, então olha só, tô falando de remédio, poderia falar de cosmético, poderia falar de muitas outras coisas. Então, acho que ninguém é contra explorar a floresta, né, eu tinha até um professor de ecologia na faculdade, fazer uma homenagem pra ele aqui, que ele falava assim, a gente não tem que explorar o mínimo da floresta, a gente tem que explorar o máximo, mas tem que saber que às vezes o máximo é só uma folha. Mais do que isso, ela não suporta. Então, é saber qual é o máximo, primeiro. E aí a gente explora o máximo que a gente precisa, mas também o máximo que dá pra tirar de lá sem causar um impacto a ponto de destruir a floresta, como em alguns lugares a gente tá vendo, né. Trouxe até uma foto aí que parece que estava mostrando isso bem. Tá bom? Tudo bem? Posso prosseguir aí, professor? Pode. Tem participação aqui da aluna Mariane também, tem muito aluno que colocou essa coisa da biodiversidade também, viu, Ed? O pessoal tá ligado aqui. Opa, importante. Gente, então o segundo ecossistema aí que a gente vai falar, o bioma, é o cerrado. Tem aí uma pinha pra gente ver aí a localização do cerrado, né. Então, isso aí é uma imagem de satélite e aí você tem aí a localização do cerrado. O cerrado é também bastante já explorado, né, e prejudicado por causa das feições da vegetação dele. Olha aí, ó. Muita gente achava que isso aí simbolizava que era uma vegetação de pouca importância, etc e tal, né. Mas o que acontece aí é o seguinte, o cerrado, ele tá muito mais ligado ao tipo de solo dele do que o clima. Tanto é que você vê que ele pega uma área bem abrangente do Brasil, né, conforme a gente viu lá no mapa. E por que isso? Porque ele vai de norte a sul, assim, e ele vai mudando um pouquinho as feições, mas basicamente é o tipo de solo que tem ali, que vai determinar como ele é. E a outra coisa são os reservatórios de água subterrânea, que a gente chama de aquíferos, tá. Então, aí o que que acontece? Vai ter um aquífero lá e a planta, ela tem que ter raízes muito profundas, né. Tem alguns especialistas que falam até que o cerrado, ele é uma floresta enterrada. Que, na verdade, o grosso do cerrado tá lá embaixo da terra, né, pra poder captar essa água lá do aquífero, tá bom? E aí, ó, você tem alguns animais que são comuns lá, mas não só lá, né, mas você encontra aí o tapiros terrestre, que é a anta, né, a pantera onça, que você encontra em muitos lugares, tá, e você encontra também no cerrado, tá ok? Bom, e aí só pra você saber, algumas avesinhas, um peixe que é muito comum você encontrar lá, tá bom? E de novo, né, tá ligado ao solo, e aí esse solo vai ter um tipo de vegetação que vai atrair determinados animais, né. Tem animal que prefere mais um tipo de fruto, outro animal que prefere outro, tá bom? E aí, de novo, eu quero saber de vocês aí, vou dar dois minutinhos pra vocês me dizerem qual é a importância do cerrado pra gente e pro mundo, tá bom? E aí, ó... A professora Roseli lembrou aqui Que a Luna Pietra Na verdade ela colocou em nome da Luna Pietra Que tem um reservatório de águas abaixo do solo Que é o aquífero Guarani O solo é rico em minérios Onde extrai o alumínio E aí a grande maioria dos alunos Com participação de professores também Colocou a biodiversidade, abundância de espécies Tem planta medicinal Tem fruta também, né Ed? Isso, então lá você vai encontrar Mesmo muitas plantas medicinais Muita coisa está sendo descoberta agora Frutos que só a população ali conhecia E que hoje é explorado Até para fazer Produtos industrializados Sorvetes, etc Com frutos do cerrado Então assim O nosso problema eu acho que é esse A gente durante muito tempo Eu falo a gente porque todo mundo Tem parte nessa fatura Poxa, o cara destruiu lá para criar gado É, mas quem é que compra a carne no açougue? Somos todos nós, né? Então, ah, mas destruiu para alagar lá Em uma determinada região da floresta Então, quem que usa energia elétrica? Somos todos nós Então nós temos parte nessa fatura sim Tá bom? E também ninguém quer, né? Ficar sem carne no açougue E nem energia elétrica em casa Então a gente tem que começar a se questionar É isso, né? De onde está vindo? Como está vindo? Está sendo feito da forma correta? Esse acho que tem que ser o nosso papel E muita coisa a gente já perdeu Sem conhecer Frutos que já são considerados extintos Etc, tal, já acontece Então a gente tem que começar Ou já deveria ter começado a se perguntar Eu quero comprar tal produto Tá? Mas como ele é produzido? De onde é explorada a matéria-prima? Isso é feito com sustentabilidade? Se refloresta uma região Para poder desmatar outra? Porque se você precisa explorar Você tem que pensar no futuro Para não acabar Eu tenho que ir reflorestando É até pensando na questão econômica mesmo Tá bom? Então essas são questões Que a gente tem que começar a fazer no dia a dia E que a gente não tem o hábito de fazer Tá bom? Bom, falar um pouquinho mais de outro Porque olha, a aula já está E a gente ainda está no terceiro ainda Vou falar um pouquinho aí da Caatinga Então tem aí uma imagenzinha da Caatinga Que está ali na nossa região nordeste Então a gente estava no norte Visitou ali o Brasil central E agora a gente está mais a nordeste Tá bom? E aí essa região aí Ela vai ter uma característica Olha só que bonitinha aqui a vegetação Normalmente Muitas das vegetações vão ter suas folhas Modificadas Na formato de acúlios ou espinhos Que é para Tem gente que acha que é para defesa Mas muitas vezes é para diminuir a perda de água E é lógico também para defesa Porque se a planta guarda bastante água Num lugar que não tem água O risco de ela ser predada por um animal E etc. é grande Tá bom? Então A vegetação da Caatinga Existe uma discussão pelo nome Alguns dizem que é mata branca Outros dizem que é mata seca Mas ela tem essa característica Porque ela está numa região Que quando chove Chove muito, muito rápido E depois fica muito tempo sem chover Tem uma má distribuição de chuva Então a gente fala assim Ah, no sertão não chove Não, não é que não chove É que chove muito irregularmente Por causa da localização mesmo ali Na região do planeta Então A gente tem esse problema lá na Caatinga Inclusive Tem um professor Que é o Samuel Morgel Branco Que ele tem um livro sobre a Caatinga Que ele fala que o solo Diferente de muitas aulas Que eu já vi por aí Ele fala que o solo da Caatinga É muito rico É muito nutritivo O problema Para as plantas O problema mesmo é a falta de chuva Ou a irregularidade da chuva E aí Mas você pode ver Que é só chover um pouquinho E o sertão ficar verde Talvez se o solo fosse pobre Como alguns falam O sertão não ficaria verde Tão facilmente Então o solo não é pobre O pessoal fala da lixiviação O que é lixiviação? Que vem a chuva e lava Os nutrientes do solo Mas tem o professor lá Ele não concorda muito com isso Ele fala que é muito rico sim E o problema é A Caatinga Ela é muito determinada Pela questão da chuva irregular E é um ambiente Tipicamente brasileiro Você não encontra Em nenhum outro lugar do mundo Esse ambiente aí Tá bom? Bom, e aí Você tem aí Outros exemplos A vegetação aí Que é o chique-chique Que é bem famoso E você tem ali A casa do João de Barro Que está aí Como animal da Caatinga Mas você encontra Isso aí até em postes Aqui em São Paulo Você encontra a casa do João de Barro Mas só para a gente ter uma ideia E aí eu quero saber A gente já falou do Cerrado E da Amazônia Não vai diferir muito Então eu vou dar um minutinho só Para você falar para mim Qual que é a importância da Caatinga O que é a importância da Caatinga Tchau, tchau. O aluno Brian da Escola Major de Atibaia lembrou aqui que a caratinga está frequentemente associada, o que você falou, Edjoel, de seca, pobreza, pouca diversidade, mas não é bem assim não. Ele disse que é bom lembrar que é o contrário do que se pensa, esse bioma confere valores biológicos e econômicos significativos para o país, como a conservação de água do solo e a biodiversidade. Aqui eu tenho uma participação também da professora, acho que é Mayara, a variedade de plantas e animais que se adaptam em viver naquela temperatura, tem adaptação de animal, quer dizer, tem riqueza de biodiversidade. Aluna Sheila Maite da Escola Emelino Matarazzo, sétimo ano, biodiversidade. Opa, muito bem. E assim, eu lembro sempre do Euclides da Cunha, que ele escreveu o livro Sertões e aí ele, eu lembro que quando ele vai falar do homem sertanejo, ele fala, o homem sertanejo é antes de tudo um forte. É, né, para viver ali naquelas condições, porque você fala, pô, lugar quente daquele, o cara tem que usar roupa de couro, chapéu de couro, para poder passar pela caatinga, né, senão os espinhos vão arranhar ele todo lá. Então quem já viu, né, o sertanejo ali todo com roupa de couro e tal, imagina você cavalgar ali no meio daquelas, né, daquelas plantas cheias de espinho e tal. Enfim, então é a característica ali da região, mas como foi dito muito bem, tem uma biodiversidade rica também, também plantas medicinais, também, né, todos tem, todos os ambientes tem o seu valor e precisam ser preservados. A gente está perdendo coisas que a gente nem sabe para que serve ainda, né, então acho que esse é o grande recado que tem que ficar. Bom, aí a gente tem que falar um pouquinho do Pantanal, que é a maior área alagada do planeta, tá bom? E aí ele fica no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, né, basicamente. Bom, olha só que bonitão aí, olha como é que é a paisagem, lembrando, né, que ela vai ter um período de cheia, um período que não vai estar tão cheio assim, tá bom? E essa é a característica aí que a gente lembra sempre do Pantanal, né, essa questão de ser alagado. Ó, de novo, olha quem você vai ver aí, a onça, né, aí você vai ter o jacaré também, muito comum aí nessa região, tá? Então, mas a gente tem que lembrar por que a onça está aí e está no outro ambiente, né, porque o animal ele é assim, né, é diferente da planta que, né, lá, se não está bem aqui, ela tem que se adaptar, igual a gente viu na caatinga que criou lá espinho para não perder água. O animal não, ele fica aqui enquanto está bom, depois ele muda de lugar e às vezes ele vai ocupando uma área bem maior, né? Dito isto, eu quero que você me diga aí um minuto, é uma reflexão mesmo, qual a importância do Pantanal? Dito, eu quero que você me diga aí Dito isto, eu quero que você me diga aí Você me diga aí Tchau. Tchau. É muito importante para o suprimento de água, estabilização do clima e a conservação do solo. O Pantanal é a maior área úmida continental do planeta, maior área alagável do planeta. O aluno é Pietra, da escola Dr. Luiz Lobo Neto. Criação de gado e reservatórios de espécies, animais e vegetais. Aliás, ali tem uma reserva de espécies que é riquíssima. Foi colocado aqui por vários, vários, vários alunos e professores. Vou destacar aqui a participação da professora Rosana, que colocou berçário de peixes. Olha! E de uma grande diversidade, né? Muito bem. Vamos avançar, porque senão a aula não vai dar hoje, hein? Ó, aí a gente vai falar da Mata Atlântica. Olha aí qual que era a área aí da Mata Atlântica, né? Então, se você prestar atenção aí, né? Muitas capitais estão aí hoje, né? Onde deveria ser mata. A gente até vê no mapa aí, o mapa tá meio carequinha, né? E aí, ó, como deveria ser a Mata Atlântica? Né? Então tá isso aí, provavelmente a Serra do Mar. É só pra gente ter uma ideia mesmo da biodiversidade, né? E aí, ó, a gente tem também a diversidade de animais. Tá bom? Pra gente refletir, né? Lógico que a Mata Atlântica vai ter também várias situações semelhantes à Amazônia, né? Vai ter lugar mais fechado, lugar mais aberto, né? Inclusive vai ter o Agreste nordestino, né? Que vai ser uma região de transição entre a Mata Atlântica e a Caatinga. Então você imagina como é que é a situação. Você encontra plantas dos dois ambientes. Então é só pra gente ter uma ideia aí, tá bom? E aí, ó, vou dar 30 segundos só agora. Qual a importância da Mata Atlântica? E aí, ó, vou dar 30 segundos só agora. E aí, ó, vou dar 30 segundos. A biodiversidade de novo apareceu muito aqui, e a participação da Luna Pietra novamente. É onde nós vivemos, ela lembrou. Aqui temos muitos exemplos como Serra do Mar, Paranapiacaba, Pedroso, reserva de biodiversidade do planeta. Muito bem. E por último, mas não menos importante, nós temos aí o Pampa, também conhecido como Campos Sulinos, ou Campos do Sul. Então fica ali na região, pega ali o Rio Grande do Sul e já vai para fora do Brasil lá. Assim como a nossa Amazônia lá em cima também, pega vários países lá além do nosso. E aí, algumas características aí dos Campos Sulinos, aí está mostrando até uma região que é um parque de produção de energia eólica, porque ele é abertão assim, então está fácil para você colocar esse parque aí. E você vai ter também as Matas de Araucária, só para a gente lembrar que é uma planta típica dessa região, ou você vai encontrar ou em lugares muito frios ou em lugares muito altos. Você encontra Araucárias aqui em São Paulo também. Bom, e aí, eu não sei, eu acho que não vai dar tempo para esta última interação, mas o chat está aberto. Então você pode ir colocando aí o que você acha, qual é a importância dos Campos Sulinos, Pampas, alguma outra contribuição que você quiser pôr, pode pôr. Eu já estou me despedindo. Quero agradecer muito a participação de todos vocês e eu vou deixar para o professor Magno aí as considerações finais. Eu quero agradecer a participação que está chegando aqui para a gente e tal. Eu sei que foi muito rápido e tal, mas é o que a gente tinha, a gente estava até discutindo, apresentar os ecossistemas brasileiros aqui de uma maneira, revisitando, é muito difícil. Mas a gente espera aí que você tenha gostado. Não esquece de colocar o que você achou da aula, suas impressões e tal, acessando aí pelo Carry Code ou pelo link aí que vai aparecer. E a gente vai ficando por aqui, sempre juntos. Não esqueçam. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Obrigado.